Meu pai sofreu quando eu era ainda criança A sua grande esperança era me ver homem formado Eu fiquei grande e tô seguindo meus caminhos Papai já tá velhinho, mas eu tô sempre ao seu lado Eu fiquei grande e tô seguindo meus caminhos Papai já tá velhinho, mas eu tô sempre ao seu lado Quero mostrar pra o Senhor, quero mostrar pra o Senhor Que eu sou o seu filho esquimado de olhar Oh, 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 lá vai Oh, 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 lá vai Música Mais uma letra tirada da minha mente Pedida ao presidente, que é o chefe da nação Senhor presidente, temos nossos direitos Vem aqui dar um jeito, uma explicação Tantas crianças, por aí abandonadas Jogadas pelas calçadas, sem ter aonde dormir Senhor presidente, nós estamos de pé Esperamos com fé, e não deixe a gente cair Eu tô falando da pura realidade Esqueço um pouco a cidade Eu, um é geral da roça É pra vossa excelência ver a situação Ver um fogo no chão, em uma velha palhoça Nosso Brasil, na riqueza é sem igual Tem café e tem cacau, e essa riqueza some Pra nosso governante, isso fica bonito Nosso país tão rico, e a gente passa no fome Pra consertar esse Brasil, a gente esforça Isso é vontade nossa, pra ter uma vida bela Estão gastando o dinheiro que eu tô vendo E as crianças tão morrendo nos lamassal da favela Estão gastando o dinheiro que eu tô vendo E as crianças tão morrendo nos lamassal da favela Música Música A fulé de hoje em dia Só vê poucas que são honestas Não gostam dos seus maridos Tem direito, político, conversa Ainda os homens sendo bom Ela se gostou do que não quer Vai conversar com outro homem Quando ela chega na festa É dizendo que o marido é feio E ele diz o óleo essa conversa Ela diz o bonito é você E aí o amor começa Marido vai pro serviço Na roça ele regressa Chega em casa medir Uma comida mulher O moleque bota minha comida Ela responde que tá sem pressa A noite ele vai dormir Aí a briga começa Ela diz que tu vai dormir no chão Conquindo o travesseiro e o pé Vira as coisas pro pobre Coitada é só Daqui lá só é essa Paia não vai se casar Tem que tirar bem da testa Pra se arrumar casamento Não precisa se fazer promessa Que mulher por aí tá só grande Mulher desse jeito não presta Na frente da minha casa Tem um bonito jardim Cheio de rosas amarelas Deu água em plantão pra mim Fico na minha janela Tirando rosas pra ela E ela me maltratando assim Fico na minha janela Tirando rosas pra ela E ela me maltratando assim Fico na minha janela Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Essa cena você viu A lua de 2004 foi a morte de Sérgio Sérgio estava jogando no time do São Caetano Deu um empate e caiu O poder de cair no chão O povo correu pra ver Inspiração boca a boca Pra Sérgio não morrer Quando nasce e traz a sina Só deu do céu lá em cima É quem sabe tem poder Falou sério, já sabia Que não podia jogar Seu médico sempre dizia Vai ter que recuperar Mas ele não importou O que seu médico falou Ele não pôde lhe salvar Isso acontece na vida Pra vocês eu vou falar Saudade pros companheiros Vai ter que se conformar Se foi mais um brasileiro Foi um dos melhores zagueiros Deus lhe deu um bom lugar Se foi mais um brasileiro Foi um dos melhores zagueiros Deus lhe deu um bom lugar Eu cantei dois pés de rosa De frente a minha janela Tinha as cores diferentes Uma branca e outra amarela Veio o tempo de verão Matou minha rosa bonita Sei que ninguém acredita Que eu ainda sinto saudade dela Veio o tempo de verão Matou minha rosa bonita Sei que ninguém acredita Que eu ainda sinto saudade dela Música 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 Eu tenho convicção pra falar dos labradores Os nossos heróis do campo reconheço seus valores Eu peço a Deus que proteja os nossos agricultores Conserva a sua bondade, quem seria da cidade se não fosse os labradores? Se não fosse os labradores cuidando da agricultura Não existia alimentos pra milhões de criaturas Que não querem trabalhar pra ter uma vida segura Responda sem falsidade, como ficava a cidade Todos de barriga pura Eu fiz uma reflexão no que pode acontecer Veja se eu tenho razão no que agora vou dizer O campo sem a cidade acredito e pode viver Tudo que eu falo eu garanto A cidade sem o campo pode jurar vai morrer Jovem não quer trabalhar Velhos não aguentam mais O que será que vão fazer Quando faltam cereais? O homem é inteligente, a evolução é demais Não sei se você sabia Robô já faz cirurgia O homem tem os sinais Só o que não vão fazer Se fizer não vou comer Comida artificiais Só o que não vão fazer Se fizer não vou comer Comida artificiais Se prestar bem atenção Entendo o que eu tô falando Eu sinto muita saudade Dos tempos que vai passando A gente tem alegria De ver os colegas sambando O samba que nós fazia A gente se advertia Cantava se elogiando Hoje é tudo diferente Muitos vivem reclamando Não gostava de cavaquinho Da gente se separando As chulas que alguns faz É sempre nos maltratando Mas isso já tá escrito É porque me identifico Com as chulas de Silvão Todos nós tem o direito De cantar o que quiser Confesso sou fã da dupla Silvão e Zé Beté Não vou tirar de ninguém O valor que ele tiver Quem se julgar ser melhor Termina sendo o pior Vai remar contra a maré Eu não maltrato ninguém Isso eu garanto a vocês Volto do samba que faço E me orgulho em dizer Falar que eu não faço chula Sei que vai se arrepender Mesmo lhe causando espanto Eu faço chula e canto Quem quiser pode aprender Melhor do que fazer crítica É cantar chula bonita Que o povão gosta de ver Difícil é saber que você não me ama Difícil é saber que você não me quer Difícil é saber que você vai embora Difícil é ficar sem você, mulher Difícil é saber que você vai embora Difícil é ficar sem você, mulher Difícil é saber que você não me ama Fui caminho pra muita gente Fui casar pra morador Fui remédio pra doente Fui pegá-la pra doente Mas sei por José de Bruno Que nesse carro foi aluno E que foi meu professor Com certeza eu fui aluno Foi o Jesus quem me ensinou Teve uma coisa importante Que você não se alemou Passei por muitos caminhos De um lá com dois cavaquinhos Passei por muitos caminhos Passei por muitos caminhos Fui as pedras procuradas Páscoa é pra dor de fulim Já ficou hoje a sua sola No tempo da tua escola Contigo nada pra mim Eu peço adeus pra vocês Cinco horas da matina Vamos fazer o elogio Vai